Tecnologia a favor do meio ambiente. A Embrapa desenvolveu um aplicativo que vai ajudar na conservação da Mata Atlântica. O app pode ser baixado por qualquer pessoa interessada em desenvolver políticas de proteção do bioma. Ela está presente em 17 estados brasileiros, concentra 20 mil espécies vegetais e abriga 850 aves. A Mata Atlântica, uma das maiores diversidades naturais do planeta, também é a mais ameaçada. Para auxiliar no reflorestamento e na preservação do bioma, a Embrapa desenvolveu o aplicativo Restaura Mata Atlântica. A ferramenta, dirigida a leigos, pesquisadores, agricultores ou gestores, traz informações sobre as espécies, sementes, solos e plantios. Como essas espécies crescem, em que tipo de ambiente, que tipo de ambiente elas toleram, se as espécies toleram solos com baixa fertilidade ou solos que inundam. O aplicativo também traz dicas sobre as exigências do Código Florestal. A ideia é sempre conciliar a atividade agrícola com o planejamento ambiental. A recomposição de áreas de preservação permanente na propriedade, a recomposição da reserva legal, outra exigência associada ao Código Florestal. O engenheiro florestal Alencar, que trabalha na restauração da Mata Atlântica no Rio Grande do Norte, confirma os benefícios do aplicativo. Ele facilita muito esse trabalho de restauração, que é um trabalho bastante árduo, é um trabalho que é um grande desafio para todos os profissionais.